Fala galerinha, olha aqui ó, nunca mais precisei ralar a cebola, nem picar alho, nem ralar alho Adivinha com que? Ó, vou mostrar pra vocês, já cortei aqui a cebola, vou colocar Boa, alho Ó, tá, tá Agora é só fazer isso Olha isso Gente, vale muito a pena você fazer em casa E pra temperar seu feijão, ó, já tá tudo prontinho, serve também pra você fazer Simula a campanha, ó, gostou da dica? Se gostou da dica, compartilha nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo Um beijão pra você fazer em casa, ó, já tá tudo prontinho, ó, já tá tudo prontinho